Eu vou explicar a este rapaz que ele não sabe como se chegar até uma... Nossa, que medo! Não, fica tranquilo. Tô tranquila. Viu? Eu sou bem tranquilo, eu não vou de uma vez, certo? Porque tem pessoas que vai logo e assusta. Você não pode assustar. Você olha pra lá, você faz de conta que você não tá me vendo e eu não tô vendo você. Certo? Esnoba! Esnoba ela! Esnoba! Passa bem de frente dela, bem de frente da câmera, porque tem que ter câmera. Você passa bem de frente das câmeras. Esnoba! Esnoba! Essa é a primeira coisa. A segunda você já chega, vai direto. Oi! 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 Não pode vomitar não, não pode vomitar não. Não, fica aqui, não pode não, fica aqui. Não pode vomitar. Fica aqui. Vomitar, mas não pode vomitar. Fica aí. Você já dá um susto, que é pra ela pensar que é algum assaltante, alguma coisa. Aí, nesse susto, você já chega. Aí, nesse susto, você já chega. Você sabia? A mulher quer vomitar, porra? Não, 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 não. Vai sentar ali, senta ali, senta ali. Tu quer vomitar? Pois fica tranquilo aí. Tu fica... Vou chegar de novo, hein? Não vai tomar um susto, não. Oi! Isso. Algum problema? Tudo bem? Tudo bem. Eu estava reparando o seu nariz. O que tem o meu nariz? Peraí, menino. Eu estou ensinando. Você... Tá bom, tudo bem. Deixa eu conversar. Depois você fala as suas coisas. Tá bom. Eu não tenho muita paciência, não. Meta a mão na cara, logo. Você olha assim. Vai lá, então. Você que está muito demorativo, cara. Vamos embora. Como é o seu nome, hein? Meu nome é Kelly. E o seu? Você, quem é? Você é Kelly. O meu nome é Tiririca, filho do Coronel La Chica, casca de pau e miolo de piconé. Ah, claro. Sim. Kelly, eu estava vendo você, os seus olhos, ladrimejando. Estou emocionada. Você mija pelos olhos, Kelly? Não. Está todo molhado, os olhos. Kelly. Pois não. Aham. Eu queria dizer, eu queria dizer pra você que quando eu vi você em pé, eu disse assim, aquela menina, ela realmente está em pé. E... E ela está... E ela está num momento sensacional. Eu vou chegar nela. Você sabia que eu sou agolano? Eu? Eu sou agolano. Eu sou agolano? Você entende voz agolana? Claro. Eu vou falar um pouco de agolano. Agora, você tem que ser uma internação e salvar um... Eu sou agolano. Você é uma точz das... Eu sou agolano. Eu sou agolano. E aí